Música Toda honra, glória e louvor São ao nosso Deus, soberano Criador Rei de toda a terra é o Senhor Nosso bem maior, dor de graça sobre nós Em Jesus a nova vida, força para prosseguir Boa nova de alegria, celebramos hoje aqui Em Jesus a nova vida, força para prosseguir Boa nova de alegria, celebramos hoje aqui Música Toda honra, glória e louvor São ao nosso Deus, soberano Criador Rei de toda a terra é o Senhor Nosso bem maior, dor de graça sobre nós Em Jesus a nova vida, força para prosseguir Boa nova de alegria, celebramos hoje aqui Em Jesus a nova vida, força para prosseguir Boa nova de alegria, celebramos hoje aqui Em Jesus a nova vida, força para prosseguir Boa nova de alegria, força para prosseguir Boa nova de alegria, celebramos hoje aqui Em Jesus a nova vida, força para prosseguir Boa nova de alegria, celebramos hoje aqui Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 Oh, oh 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 oh